Senhoras e senhores, bom dia. Tudo bem, colegas? Vou pedir para que vocês tomem assentos, por gentileza. Sejam todos bem-vindos. Primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês, que atendeu ao chamado da Corregedoria para a segunda edição do Café com a Corregedoria. A ideia é descomplicar a Corregedoria. Para fazer as introduções, vou convidar a nossa Corregedora, a Aline Reis, e ela vai apresentar as nossas palestrantes do dia. Obrigada, Christian. Parabenizar pelo trabalho, pelo empenho de vocês, que sempre fica tudo muito maravilhoso aqui para a gente. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou Corregedora da Unviso, sei que tem alguns servidores aqui que não estavam na última edição, então, prazer em termos aqui conosco. A ideia do Café com o Bendício e o Christian é a gente poder ter um ambiente que a gente possa sentar e discutir as questões mais técnicas do nosso dia a dia, e que a gente, às vezes, não tem a oportunidade de falar sobre elas em eventos maiores, em que você tem ali outra, o formato é diferente, aqui não, aqui é pra gente, a ideia é realmente a gente se aproximar, pra gente debater, porque como eu venho dizendo, desde que cheguei aqui na Anvisa, o papel da Corregedoria, muito mais do que aplicar sanção, instaurar processo, é prevenir e orientar os servidores, pra que a gente não tenha situações, como, por exemplo, a que a gente vai tratar aqui hoje, de conflito de interesse, que vai gerar lá na frente um processo, um desgaste, pra quem, né, pro servidor mesmo aqui da agência, enfim, tá? Então, essa é a ideia do Café. Hoje, a gente tem aqui, eu trouxe algumas pessoas muito queridas, convidadas, né, que fazem parte aqui da rede, da Corregedoria das Agências, não sei se todo mundo sabe, no início do ano, né, a gente se juntou aí às Corregedorias das Agências Reguladoras Federais, pra formar uma rede integrada, justamente com esse objetivo também, de se, de estabelecer fóruns de discussão, enfim, e outras parcerias pra que a gente possa trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, hoje, eu tenho aqui três Corregedoras, tá? Corregedora da ANAC, a Érica Queiroz, se quiser vir aqui, Érica, por favor. Corregedora da Agência Nacional de Mineração, Mariel do Rosário Ferreira. E a Daniela Saviotti, que é a Corregedora Substituta da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. E, também, muito importante aqui a participação da nossa GGPES, né, da nossa Gerência Geral de Gestão de Pessoas, representada aqui pela Renata Menezes, nossa Coordenadora de Legislação e Concessões. Tá, gente? Fica à vontade. Mas são quantos? São cinco? Ah, são cinco, gente. Oi. Ah, me perdoa, é porque esse negócio de microfone... Bom, mas então é isso, a gente vai... Eu vou primeiramente aqui apresentar um pouco sobre o conflito de interesse, a parte mais teórica da coisa, e a ideia é a gente debater. Então, é um bate-papo, vou passar a palavra para elas se apresentarem rapidamente aqui, se quiserem, e depois eu vou falar um pouquinho do conflito, e aí, na sequência, a gente vai ter algumas perguntas e fiquem à vontade, gente. Se vocês quiserem falar, o microfone está aberto para todo mundo, tá? É uma conversa mesmo. Vamos lá. Rosário, quer se apresentar? Bem, gente, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Aline pelo convite, as minhas colegas aqui, a Erika, a Dani e a Renata, é um prazer enorme. E eu não poderia negar esse convite, né? Como nordestina que sou, já perceberam aí pelo meu sotaque, quando alguém chama para tomar café, minha gente, a gente corre para tomar café, né? Eu costumo dizer que, se nordestino fosse esperar a temperatura para tomar café, a gente não tomava café nunca. Então, eu tomo café no calor, eu tomo café no frio, me chamou para tomar café, eu venho. Então, Aline, muito obrigada pelo convite, será uma honra debater com vocês, trocar ideias. É um tema que nos é caro, em relação a conflito de interesse, exercício de outras atividades profissionais. Eu acredito que será um debate muito rico. Não vou me alongar muito, como vocês já perceberam, falo muito, então, vou passar aqui para as colegas. Mas, desde já, agradecer as boas-vindas, será um prazer. Me convidem para tomar café, que eu já venho sempre, tá? Bom dia a todos, eu sou a Erika, eu sou auditora da CGU, cedida para a ANAC na Corrigidoria, também tenho doutorado em Direito. E queria agradecer à Aline, à Corrigidoria da Anvisa, pela oportunidade de a gente estar discutindo um tema que realmente é... Muitas pessoas têm mais dúvidas do que segurança. A gente vai dizer para vocês, vocês vão continuar tendo dúvidas, mas, ao mesmo tempo, são questões que vocês vão ter mais subsídios para poder refletir no caso concreto e verificar se a conduta é ou não adequada, se ela atrapalha uma atividade finalística da ANVISA. Então, o nosso objetivo aqui é jogar algumas ideias, alguns limites legais que a gente tem, com o objetivo de a gente tentar compreender como se aplica melhor essa legislação para a gente garantir um ambiente íntegro na ANVISA, como na ANAC e nas outras agências que estão aqui representadas. O objetivo é realmente garantir um ambiente bom de trabalho, onde a gente possa confiar nas pessoas, onde as chefias possam confiar e a gente desenvolver um bom trabalho junto. Então, é esse o nosso objetivo aqui. Muito obrigada. Bom dia. Eu sou a Daniela. Eu sou servidora da ANEL mesmo. Diferentemente delas, eu não sou formada em Direito. Então, eu me enquadro naquele grupo de pessoas que fazem parte da Corregedoria por experiência. Eu sou administradora, mas eu trabalho com comissão permanente na ANEL desde 2010. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E a Rosário falou dos nordestinos. Eu sou mineira, então também adoro um café. Eu nem sabia o que era. A Aline falou, vamos lá tomar um café. Eu, vamos. Nem sabia o que era. Vim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto, que é muito importante. Obrigada. Bom dia, colegas. Eu sou a Renata. Hoje estou aqui representando a GGPEI, porque a coordenação de legislação e concessões dentro da GGPEI é quem atua nesse processo de trabalho. Então, eu vim contribuir com as discussões e com a troca de experiência e também tentar, no máximo possível, levar informações, divulgar e disseminar esse assunto, que é sempre importante. A gente recebe muitas consultas e, como a colega falou, cada caso concreto é um caso, mas há informações gerais que a gente consegue disseminar, que já dá uma luz até para as pessoas saberem quais os canais, onde procurar, onde perguntar. E a gente seguir tentando minimizar os riscos desse tipo de situação. Obrigada. E agradecer também à Corregedoria e à doutora Aline pelo convite, porque é muito importante essa relação entre as unidades, justamente para evitar, ao máximo possível, as situações de conflito, para que não cheguem até a Corregedoria. Obrigada. Bom, gente, então, obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pela presença. E eu vou, então, começar a falar, eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu vou levantar, porque falar sentada não é muito a minha, e eu não estou enxergando direito também o slide. Então, vocês me perdoem, eu vou ficar aqui em pé, vou passar rapidamente, 15 minutinhos no máximo aqui, só para a gente alinhar o conhecimento. Eu sei que tem servidores aqui que não sabem a questão mais de conceito mesmo, e de como a gente está vendo a questão do conflito. E aí, na sequência, eu volto a sentar com elas e a gente começa o debate. Então, a gente vai falar aqui, quando a gente fala de conflito, a gente fala de conflito de interesses entre o exercício de uma atividade privada e o exercício da atividade pública. Então, não há conflito de interesses entre atividades públicas, certo? Então, é sempre uma atividade privada e uma atividade pública. Bom, aqui ficou claro o slide, mas é só para mostrar, especialmente para elas, que são, e para quem não é aqui da Anvisa, que a Corregedoria da Anvisa, hoje, está vinculada à diretoria colegiada, administrativamente vinculada à diretoria colegiada da agência, junto com as demais unidades de integridade, que são ouvidoria, controle interno e comissão de ética. Então, está lá, mas está clarinho, ficou claro esse slide, a luz também não está ajudando muito. Mas era só para mostrar isso. Então, hoje, tecnicamente, a Corregedoria é vinculada à CGU, Controladoria Geral da União, que é o órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Federal, mas administrativamente, a DICOL. E respondemos diretamente ao presidente, que tem o poder disciplinar aqui dentro da Anvisa. Bom, mas vamos lá. Em relação ao conflito de interesses, o que a gente tem hoje de normas? E aqui só um resuminho, tá? Isso aqui depois a gente vai disponibilizar na página da Corregedoria, na internet, na IntraVisa. Mas o que a gente tem de norma hoje? A gente tem a Constituição Federal, a gente começa sempre com a Constituição, que fala lá no seu artigo 5º, inciso 9º, sobre a possibilidade e a liberdade que todos temos de expressão. de expressão da atividade intelectual, da atividade artística, científica e de comunicação. Ou seja, a liberdade de trabalho, de uma forma geral, mas a grosso modo. Então, a gente tem esse primeiro norte lá, constitucional. Depois a gente tem a nossa Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores, o nosso regime jurídico aqui, enquanto servidores públicos federais. Depois a gente tem a Lei das Agências, isso que regulamenta especificamente a atividade dos servidores que são concursados e, obviamente, fazem parte do quadro permanente e temporário, os comissionados aí. Lei 10.871 de 2004. A gente tem, em 2013, depois de toda uma discussão relacionada a conflito de interesse, surge a lei sobre o conflito, que é a Lei 12.813. Temos duas orientações importantes relacionadas a conflitos de interesse. Uma é da GU, da Advocacia Geral da União, que é o parecer 89, que foi emitido em 2013. Depois a gente fala dele. E a orientação normativa número 2, de 2014, da CGU, especificamente tratando sobre magistério. E o parecer também. E há, recentemente, em razão das discussões relacionadas a conflitos de interesses no âmbito da lei, do texto legal da Lei 10.871, aqui das agências, surgiu a propostura de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando o artigo da Lei 10.871, que fala sobre a vedação do exercício de atividades privadas por servidores das agências. E aí saiu a decisão, recente agora, em 10 de março desse ano, pacificando uma questão que, assim, para a gente, já estava claro. Mas, de qualquer sorte, o Supremo veio aí, meio que bateu o martelo em relação a esse assunto. Mas vamos lá. Então, o que diz a 8.112? Rapidamente, aqui. Lá no artigo 117, dentro da lei, a gente tem deveres e a gente tem proibições. E a gente tem responsabilidade, enquanto servidores. Além de direitos. Mas a gente vai falar de direitos aqui. A gente vai falar de deveres, responsabilidades e proibições. Dentre as proibições, o exercício de qualquer atividade privada, incompatível com o exercício do cargo, a gente está falando de atividade privada, e com horários de trabalho. Então, vejam que são dois requisitos que a gente vai, primeiro, ter que lembrar quando a gente for olhar, quando a gente for analisar um servidor exercendo uma atividade privada, enfim, de rotina. Se há incompatibilidade com o horário de trabalho dele no serviço público, claro, a gente tem as questões de teletrabalho, enfim, que vão também, agora, mais recentemente, a gente vai considerar, e aí é um outro problema que depois a gente fala, mas, e o exercício da atividade privada em si. Se essa atividade privada, ela vai interferir, vamos dizer assim, na integridade do exercício da sua função pública. se, de fato, ele pode exercer aquela função pública, se não há violação ao interesse público no exercício daquela atividade particular. Bom, aqui, e aí, é o que diz a nossa, o que dizia lá em 90, a partir de 1990, a Lei 8.112. E aí vem, em 2004, no caso das agências aqui, a Lei 10.871, lá no artigo 23, estabelecendo também proibições para os servidores. Olha o que diz lá o 23. Além dessa proibição que eu acabei de ler para vocês, aplica-se aos servidores das agências as seguintes proibições. Dentre elas, exercer outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou direção político-partidária. E aí, claro, excetuados os casos admitidos em lei. Admitidos na Constituição e admitidos em outras leis. Porque a Constituição também traz algumas exceções. Bom, então, exatamente esse dispositivo aqui que foi o objeto de questionamento junto ao STF. E aqui, o 36A, que é basicamente a mesma redação, vedando aos ocupantes de cargos efetivos, comissionados, requisitados e dirigentes, o exercício regular de outra atividade profissional e aí repete, inclusive gestão operacional etc. Então, esses dispositivos foram questionados e o Supremo bateu lá o martelo, já a gente fala disso. Mas o que é conflito de interesse? De acordo com a nossa lei 12.813, é uma situação gerada pelo que é um conflito entre o interesse público e o interesse privado do servidor, do agente, da pessoa, que possa, veja, essa situação, ela tem que necessariamente comprometer o interesse coletivo ou influenciar de uma maneira imprópria o exercício da função pública. se essa atividade privada, ela não interfere, ela não compromete o interesse coletivo ou ela não influencia de forma imprópria o exercício da função pública, não há conflito. A contrário, senso. Certo? Então, é essa análise que é feita no caso concreto. Essa atividade privada, suponhamos que seja uma atividade permitida, ainda que permitida, será que ela viola? Será que ela compromete o interesse coletivo? Será que ela não compromete? Então, é isso que vai ser feito no caso concreto. A gente vai fazer essas análises a partir de alguns parâmetros que a lei estabelece. Outra questão importante aqui que a lei de conflito fala, um outro conceito importante, informação privilegiada. Quem é que não tem informação privilegiada aqui, levanta a mão. Acho que todo mundo aqui tem informação privilegiada. Então, o que é informação privilegiada? Diz respeito a assuntos sigilosos ou relevantes ao processo decisório no âmbito do poder executivo, que tem a repercussão econômica, financeira, e que não seja de amplo conhecimento público. Está lá no artigo 3º da lei. Então, gente, a gente vai ver aqui que a informação privilegiada a gente precisa resguardar pelo resto das nossas vidas. Está certo? Então, tem que ter esse cuidado aqui em relação a isso. E aí a lei vai discriminando. Ela diz o seguinte, olha, todos os servidores têm o dever de prevenir situações de conflito. Como assim prevenir? Você tem que se antecipar. Se você tem dúvida, você pergunta ou você não vai exercer uma atividade que seja conflituosa sobre pena de, lá na frente, ser responsável por isso. Como a Renata falou, a gente quer evitar esse tipo de situação. E a lei já diz que é dever nosso. Enquanto servidor público, prevenir isso. A lei também fala das situações que geram conflito no artigo 5º e o dever permanente de resguardo das informações privilegiadas. Então, em regra, a gente tem três situações que a gente precisa observar. O dever de prevenir, consultar quando for necessário, quando tiver dúvida e não exercer atividade compatível, é claro, e guardar permanentemente para o resto das nossas vidas. Eu costumo brincar as informações privilegiadas que a gente tiver acesso. Bom, e o que é isso, Aline? O que é conflito? Então, quando há um conflito, a lei estabelece algumas situações. artigo 5º. Durante o exercício do cargo ou da função, artigo 5º da lei 12.813, divulgar ou usar informação privilegiada em proveito próprio ou para beneficiar um terceiro. Gente, o que é divulgar? É falar para o coleguinha do lado só? Divulgar é falar para mais de um grupo de pessoas. se você falar para o coleguinha, você vai estar ali quebrando o sigilo, claro, você não vai estar divulgando, você vai estar quebrando o sigilo ali daquela informação, mas de qualquer... porque está usando a informação privilegiada de alguma forma, você não vai estar divulgando. Divulgar é quando você divulga para um amplo número, um grupo de pessoas maior. Prestar serviço ou negociar com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão aqui dos servidores da Anvisa. Você acha que isso aqui pode acontecer ou não? Aqui o risco é alto. Por quê? Porque a gente trabalha com o setor regulado, com empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas que têm interesse em decisões dos servidores aqui da Anvisa. Concorda? Então, a gente tem que ter cuidado nesse... A gente não pode... Os servidores da Anvisa não vão poder prestar serviço ou negociar com pessoa física ou jurídica privada que tem interesse em decisão dele enquanto servidor daqui. sob pena de conflito de interesse. Tem dúvida no caso concreto? Questiono. Exercer atividades incompatíveis é o genérico que já estava lá na Lei 8.112. A questão da atuação como procurador intermediário de interesse privado junto a órgão ou entidade pública. O que é isso? É você advogar, entre aspas, mesmo que informalmente a favor de alguém fora das hipóteses legais. Está certo? Então, não pode. Praticar atos que beneficiem pessoa jurídica. Mais ou menos aquilo que eu já vinha dizendo. Presentes, a questão dos presentes. Então, tem que ter cuidado com o recebimento dos presentes. Hoje, a Comissão de Ética Pública ela estabelece as ré... E a Comissão de Ética da Anvisa também você tem regras que limitam o recebimento de presentes e em caso de recebimento o que fazer caso ultrapasse esse limite. Então, ficar atento em relação a isso. Prestação de serviço à empresa que tem atividade regulada aqui pela Anvisa e pelas demais agências. Claro. Ok? Após o exercício do cargo, a questão da informação privilegiada que eu já falei e a gente tem aqui a questão da quarentena eu não vou entrar aqui em quarentena porque tem uma série de outras regras mas precisa ser observado para aquele servidor que deixa o cargo e quer exercer uma atividade privada depois ele precisa esperar um tempo para poder exercer essa atividade privada se for no mesmo setor ali em atividades muito próximas. Então, esse prazo hoje é de seis meses de acordo com a lei. Quem quiser se aprofundar depois leia lá a lei de conflito que lá está bem definido. Existem exceção tem serviço sempre que tem alguém que me pergunta mas o servidor fulano ele não cumpriu esse prazo de seis meses. Mas aí ele tem que ter tido uma autorização expressa da comissão de ética pública para fazer isso. Se ele fez provavelmente ele tem essa autorização. Se não tem aí ele está na verdade violando a regra. Bom, o parecer lá sobre o que eu comentei com vocês da AGU que permite o exercício do magistério por servidores das agências desde que haja compatibilidade de horários como disse a nossa lei 8.112 lá atrás e não haja conflito. Não incida naquelas hipóteses que eu acabei de mencionar aqui de conflito. E a orientação normativa da CGU que vem na mesma linha mas ela se aplica para todos os agentes públicos federais. Que permite também o magistério desde que haja compatibilidade de horário não haja acúmulo ilegal de cargos e observe a legislação específica. Ela tem algumas regras sobre magistério mas eu vou deixar isso aqui para as meninas falarem depois. E finalmente a DI 66.033 de 2000 desse ano do STF que disse o que? Ao questionar ao ser questionado a lei 10.871 o Supremo disse que é constitucional a norma que veda aos servidores titulares de cargo efetivo das agências o exercício de outra atividade profissional inclusive gestão operacional de empresas etc. Ou seja a lei 10.871 é válida e está em vigor e deve ser observada. Isso foi o que diz o Supremo. E aí a gente vai ver independente dessa decisão que meio que só ratifica o que já foi dito como é que está sendo na prática aqui da nossa atividade. Aqui é só uma leitura do texto lá do da Ementa um resuminho da Ementa da decisão do Supremo então se baseou no princípio da moralidade da eficiência administrativa da própria isonomia em relação aos demais servidores ou seja aqueles que não são de agência então garantiu uma uniformidade de tratamento em relação a todos por que o servidor de agência poderia e o outro servidor não poderia? Então o Supremo entendeu dessa maneira então o objetivo da lei foi assegurar a independência foi assegurar a isenção dos servidores no desempenho de suas funções e essa decisão da corte foi unânime então acredito que nem internamente é passível de recurso mais dentro do STF tá? Bom, mas e agora? Então a minha primeira pergunta aqui para as meninas é que como as agências estão tratando na prática os casos a partir dessa decisão? ou seja como é que isso como é que isso ficou né? tá sendo visto lá dentro de cada agência então vou começar aqui pela doutora acho que vou inverter agora a ordem pela doutora Dani né? se puder falar um pouquinho aí como é que tá na Anel na verdade não mudou nada continua igual porque a gente sempre entendeu isso né? que não pode exercer atividade outra atividade paralela então a única coisa que mudou são as denúncias que começam assim de acordo com o STF a fulana de tal não pode exercer advocacia então foi isso que mudou porque até então a gente sabe os servidores sabem e o objetivo mesmo é a gente divulgar mais porque agora é um entendimento firmado confirmado então não pode não pode o que a gente percebe é que tem tido mais dúvidas e que a CEP tem sido consultada mais vezes né? com relação a isso então na prática não mudou nada continua igual então gente assim como na Anatel aqui não não teve alteração na verdade foi uma confirmação né? que o que a gente vinha fazendo já era o certo e assim a gente prossegue mas realmente tem aumentado o número de dúvidas eu imagino que pelas próprias discussões em torno do assunto né? às vezes as pessoas não atentavam para algumas coisas e agora resolvem perguntar muitas vezes já tem alguma situação em andamento e as pessoas querem saber se está ok ou se tem que adequar já aconteceu também da pessoa já ter uma situação em andamento e perguntar e a gente falar que não que não podia então a pessoa não sabia e aí cessa ali né? então assim é realmente é a oportunidade da gente trazer o assunto à discussão e levar o maior número de pessoas o conhecimento da decisão né? e aproveitar o momento realmente para tirar a dúvida e para quem tem alguma situação que não está autorizada formalmente né? e muitas vezes buscar essa autorização para se resguardar ou se for o caso de parar de cessar também para se resguardar obrigada na ANAC a gente como usando as palavras da Daniela mesmo a gente não sentiu uma alteração em relação à interpretação porque a gente já vinha dando essa interpretação e para nós o que alterou foi com a decisão do STF a gente vê mais visibilidade e mais receio nas pessoas em tomarem decisões a partir de um conjunto de legislação parecer orientação que é um pouco difuso e muitas vezes tem textos e descrições de atividades que às vezes analisa para um domínio específico que é para um advogado e não para um auditor ou um especialista em regulação então a gente vê que se multiplicam muitas possibilidades de interpretação quando a gente fala das naturezas diferentes das atividades das agências de cada agência ter atividades distintas e ter culturas organizacionais distintas então acho que a gente chegou num momento em que a gente está seguro da mais alta instância em relação à interpretação dessa legislação agora cabe a gente sentar e pensar nas possibilidades de casos que possam surgir de modo a gente começar a refletir sobre isso e isso ter um impacto positivo no aumento da confiança no trabalho e da integridade então acho que foi mais um aumento de percepção de que o problema precisa ser atacado enfrentado do que de dúvida jurídica a gente está tratando aqui de uma situação que a gente se sente muito confortável em dar as orientações para você porque a gente sabe que isso funciona e é útil e a gente sabe que a nossa interpretação está constitucionalmente correta é mais o atenção que ganhou que para nós é muito positiva para a gente poder estar aqui hoje conversando bom gente vamos lá a gente costuma dizer que o Brasil não é para amadores realmente não é mesmo a situação da Agência Nacional de Mineração é totalmente sui generis vocês vejam eu acho que a Aline começou lá pela Dani foi proposital não é Aline? eu vou aproveitar o gancho da Aline falando sobre legislação e vou falar um pouquinho fazer um pequeno vervio da Agência Nacional de Mineração rapidinho eu prometo que não vou me estender em slide não é só para me orientar mesmo porque até na legislação brasileira a gente precisa de orientação ai como precisa né gente vamos lá a Agência Nacional de Mineração eu vou até me levantar também eu gosto de ficar eu gosto de me levantar a Agência Nacional de Mineração ela foi criada em 2017 mas a estrutura dela veio do antigo Departamento Nacional de Mineração e o Departamento Nacional de Mineração ele foi criado por Getúlio Vargas em 1934 então em 2024 nós vamos completar 90 anos de existência e durante esse período 80 anos mais ou menos os nossos servidores da Agência do antigo departamento eles foram regidos por que lei? a que a Aline falou né a lei 8.112 barra 90 e lá eles tinham o direito de exercer qualquer atividade profissional desde que observasse lá os requisitos horário e compatibilidade tudo ok e aí em 2004 quando veio a lei das agências as meninas já nasceram lindas né já nasceram todas as agências Anel Anvisa Anac e lá em 2004 obviamente que nós não existimos nós existimos como Departamento Nacional de Mineração vida que segue em 2017 a Agência Nacional de Mineração foi criada e sua estrutura só foi mais ou menos organizada em 2018 e a estrutura que tem a Corregedoria hoje apenas em 2020 quando nós chegamos na Agência Nacional de Mineração em 2023 que foi esse ano eu cheguei em 2022 em 2023 saiu a decisão do STF imagine os nossos servidores que durante 80 anos gente eu não estou falando 8 dias eu não estou falando 8 meses 8 anos eu estou falando 80 quase 8 décadas fizeram alguma coisa fora da Agência Nacional de Mineração e a Corregedoria chegou e disse não pode mais mas doutora o que eu vou fazer com os meus processos eu digo que processos minerários você vai continuar analisando não doutora não eu não estou ouvindo isso eu não sei de que processo você está falando aqui a gente só fala de processo minerário e aí gente a gente está com um trabalho hercúleo na Corregedoria para conscientizar esse servidor de que hoje ele não pode mais mas eis que como nós não somos donos da verdade os servidores disseram assim mas doutora em que lei está isso e aí pode avançar tem como avançar os slides aí por favor aí sei que eu já falei pode ir lá ali me monopolizando né vamos dividir aí eu estou passando aqui né ó falei lá está vendo a lei 10.871 2004 criou Ana Anatel Ancine nada de falar da ANM a gente não estava na lei de 2004 então eles já começam questionamento por aí falando doutora mas a decisão do STF está dizendo que não pode aquele rol lá da 10.81 de 2004 se a gente for olhar aí realmente tem razão cadê onde é que está a ANM claro a gente não existia né mas enfim eles não querem saber disso a lei é a lei vamos ser literal não está aí você não pode dizer isso falei ok vamos para frente aí a criação das agências né direitos e deveres é uma outra apresentação que eu faço mas aqui é só para fazer né ver os artigos aí que a Aline já falou ação direta de inconstitucionalidade beleza a lei 8.112 dito isso isso aí foi só uma digressão para a gente chegar na questão central lá na ANM o servidor pode ou não pode qual que é a orientação da corrigedoria não faça na dúvida gente está com dúvida o STF disse que não pode não vamos fazer mas em consideração aos nossos servidores a corrigedoria tem uma orientação que devemos seguir a lei do STF a gente fez uma consulta ao CPEC perguntando CPEC me diga uma coisa na verdade foi o nosso RH que fez a consulta estamos esperando até hoje para saber da consulta se os servidores da Agência Nacional de Mineração podem ou não podem exercer na nossa concepção não pode porque a partir de 2019 quando saiu a nova lei das agências aí já aparece como a 11ª Agência Nacional de Mineração e aí eu costumo dizer para os nossos servidores eles não ficam muito satisfeitos mas eu até vou dizer para vocês também assim como na vida cuidado com o que pedes porque pode se tornar realidade nós éramos Departamento Nacional de Mineração estávamos vinculados ao Ministério de Minas e Energia lá no nosso cantinho foi o departamento que quis se tornar agência quando eu falo isso não os servidores mas a estrutura foi o departamento que quis se tornar agência reguladora e dentro dessa categoria de agência reguladora o legislador decidiu que as regras são mais draconianas e realmente são os servidores que estão nos ministérios eles têm alguns empecilhos eles têm algumas travas mas não tanto como o servidor de agência infelizmente isso é o que está posto na legislação pode mudar? pode porque no Brasil os entendimentos mudam hoje está consolidado mas amanhã o STF pode rever esse entendimento mas será uma questão de revisão de entendimento hoje o que está posto é não pode quaisquer atividades profissionais e aí é onde vai começar o segundo ponto da nossa questão falei muito vamos lá gente eu sou muito ruim com a tecnologia vocês já perceberam mas vai dar certo peraí agora sou eu aqui Rosário deixa eu pegar o passado você coloca na minha apresentação por favor porque eu já não lembro mais a sequência mas assim de qualquer sorte essa discussão sobre o conflito de interesses é algo que a gente vê no dia a dia na parte da corrigedoria chega pra gente aqui dentro da Renata testemunha diz chega pra gente a consulta do servidor e esse servidor ele vai lá ele consulta a colec sobre o exercício da sua atividade e eu não sei muito bem como é que é o retorno dessa consulta imagino que parecido com a Rosário que os servidores não ficam muito satisfeitos mas a gente geralmente coloca a gente não se manifesta a corrigedoria nessa fase inicial a gente não se manifesta e a gente só relembra que caso que ok tá dentro dos parâmetros que a colec disse do que a CGU vem dizendo na sua jurisprudência em relação ao conflito mas que o servidor precisa cumprir sob pena de isso voltar pra corrigedoria caso haja um descumprimento então infelizmente a gente tem casos de descumprimento mas são casos bem raros graças a Deus o percentual é baixo pelo menos aqui dentro então isso é muito bom isso é muito importante bom mas vamos lá só pra enrolar um pouquinho aqui até colocar o meu slide tá lá então gente já falei disso aqui? não? já falei e o caso do magistério então assim a gente tem surgem muitas dúvidas em relação ao exercício de magistério pelos servidores ou seja qual é o limite entre o magistério uma consultoria o que é magistério então assim e aí eu queria saber a gente tem a orientação normativa da CGU número 2 de 2014 como eu mostrei pra vocês aqui eu não entrei no detalhe dela de propósito mas eu queria saber dela se porque como eu disse a lei ela é genérica a orientação ela é genérica para todos os servidores então a ideia aqui pra gente tentar meio que compartilhar o conhecimento a pergunta é exatamente saber se nas agências de vocês se há alguma regulamentação específica mais detalhada em relação ao exercício da atividade de magistério a orientação traz algumas situações mas se vocês chegaram a avançar nas agências de vocês eita agora olha já estava me preparando para ser a última mas tudo bem nossa gente magistério conflito de interesse é um tema que me agrada muito primeiro porque eu fui professora durante 10 anos então eu começo já nessa situação quando você vai lecionar se você vai dar aula você vai falar de que? você vai falar do seu know-how você vai falar daquilo que você sabe você vai falar daquilo que você tem conhecimento você vai falar daquilo que você domina na agência não tem nenhuma regulamentação Aline específica a gente segue o que está nos normativos mas os servidores têm demandado muita 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 consulta por quê? porque o magistério é uma das únicas exceções que ele perpassa o conflito de interesse e o exercício de quaisquer outras atividades por quê? porque ele já vem excepcionado desde a Constituição Federal só que o que eu costumo dizer é que o diabo mora nos detalhes e aí o que a gente tem feito? a corrigedoria está aberta para qualquer consulta que qualquer servidor queira fazer inclusive pode mandar um times que eu respondo de imediato mas cabe um aviso que aqui eu vou já fazer igual fazer um disclaimer que é que eu falo lá para os servidores da Agência Nacional de Mineração achar qualquer um pode achar qualquer coisa eu particularmente acho muita coisa inclusive eu posso chegar aqui olhar e achar que essa parede ali que é azul eu posso achar que é verde quem vai dizer o contrário? eu estou achando que é verde e ponto final quem quiser que ache que é azul que é vermelha tudo bem mas eu acho que é verde e acabou então qualquer um pode achar qualquer coisa eu digo se quiser uma orientação informal pode me perguntar que eu respondo informalmente agora se é uma consulta formal você quer usar para alguma coisa para aplicar para dar uma aula então faça a consulta pelos canais existentes na agência pode mandar e-mail que a gente responde pode até no times mesmo depois formaliza manda um e-mailzinho que a gente responde sem problema nenhum por quê? porque geralmente o servidor ele pinta o quadro que ele está vendo às vezes não é nem por maldade ele fala o que ele acha que é interessante para ele ele não dá um overview do panorama total e aí ele pergunta assim mas Rosário exercício de magistério pode? eu digo pode está na constituição ok beleza só que e aqui vai outro disclaimer aqui outro avisozinho qualquer coincidência qualquer semelhança com a realidade isso era mera coincidência ele pergunta se pode magistério mas ele não disse que era um cursinho que ele ia falar acerca de digamos produção de ouro ele não me falou isso ele só perguntou se era magistério ele não disse também que na página do cursinho de produção de ouro ele estava lá no banner e tinha lá a ANM atrás da foto dele ele também não falou isso vocês estão percebendo o detalhe como é que é ele só me perguntou se magistério podia e eu disse o que? pode aí futuramente que já aconteceu alguma vez disse instaurar um processo ele vai lá no aoitivo e diz assim a corregedora disse que podia e eu no meu caso não me furto disse sim eu disse que podia e pode magistério pode os outros detalhes que vieram você não perguntou nem perguntou informalmente nem perguntou formalmente e aí eu vou pedir licença para me alongar um pouquinho o que é magistério hoje em dia nós continuamos eu falei é um tema apaixonante eu gosto muito nós continuamos ainda com as mesmas leis e diretrizes da lei de diretrizes e bases que é antiga desde o tempo que eu lecionava gente eu lecionei durante 10 anos só para vocês terem uma ideia minha primeira formatura foi em 1994 calma ninguém ouviu isso então assim ainda continuamos com essa legislação e aí vieram a internet redes sociais tal e o que que acontece hoje em dia as pessoas dizem não mas lecionar mudou ensinar mudou eu concordo realmente mudou mas para a lei não então gente coach não é magistério entendeu pode ser amanhã quando a gente sair daqui pode ter uma lei que é magistério beleza é magistério mas hoje não é magistério vou dar o curso de não sei de que é magistério amplo isso é um termo bem legal que os magistrados estão usando para a questão do magistério amplo de você poder lecionar de uma forma mais abrangente não seguir as leis não ter um regulamento magistério amplo gente não existe magistério amplo na LDB então vamos ter muito cuidado com essa questão de querer colocar o magistério em todas as ações nas redes sociais ainda não comporta pode comportar pode nós não somos os donos da verdade quando comportar a gente avisa mas agora não comporta aí só para finalizar a questão da divulgação da informação sigilosa esses dias eu recebi a seguinte consulta Rosário me convidaram para fazer um podcast eu lembrei desse 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 caos aqui porque a Aline falou assim o que é divulgar informação sigilosa você conversar com um colega é divulgar não assim é para um pequeno grupo tarará minha gente antes eu dava aula lá em Lages no interior do Rio Grande do Norte numa salinha desse tamanho para 40 alunos as minhas informações ficavam todas lá eles não não ultrapassavam sequer a barreira do município vizinho que ficava 50 quilômetros hoje em dia você fala uma coisa na internet em 3 minutos não é 3 minutos 3 não no segundo ela corre o mundo então hoje você falar ou conversar com um colega e se tiver sendo gravado se esse colega divulgar preste atenção porque pode ser divulgação de informação sigilosa então o colega me procurou fui convidado para um podcast posso porque as perguntas são assim como eu disse a vocês eu não fujo de nenhum tipo de pergunta não vou dizer que a minha pergunta está certa ou a minha resposta é a certa mas eu falei assim vem cá você vai participar de um podcast não beleza vai falar sobre o que vou falar sobre isso obviamente que ninguém te chama para fazer um podcast se você não tem alguma informação interessante para falar sobre o assunto eu nunca vi ninguém ninguém nunca me chamou para um podcast então acho que eu não tenho nada interessante para falar mas olha aí estou em outro patamar agora estou em outro patamar mas vamos voltar ao podcast aí eu falei assim vai falar sobre o que tá vem cá você vai gravar esse podcast ou esse podcast é ao vivo aí ele disse não eu acho que o podcast é ao vivo eu falei muito interessante olha veja bem participar do podcast não é não tem nenhum problema não tem nenhum conflito de interesse mas eu vou lhe apresentar os riscos você tem certeza que você quer participar de um podcast ao vivo com as pessoas te perguntando e você ali no afã de responder às vezes não é nem intencional mas você vai falar daquilo que você domina você tem certeza que você quer ir nesse podcast pense bem veja se você tem esse comportamento de pensar né de internalizar e depois responder beleza vai eu Maria do Rosário Ferreira não vou isso porque porque eu tenho uma dificuldade de domar os meus leões então cada vez que alguém me pergunta alguma coisa eu quero responder de imediato então meu querido eu eu não iria nesse podcast mas se você acha que está tudo ok só cuidado com a divulgação de informação sigilosa porque imagina num podcast ao vivo já estão me apresentando o tempo já extrapolei meu tempo não me bote para ser a primeira Aline achei ótimo que a Rosário já entrou na questão do coach coach nós temos quatro casos na ANAC já decididos um deles o colega recebeu advertência e nos outros três os colegas receberam suspensão de gradações diferentes particularidades que eu acho interessante a pessoa estava em licença médica fazendo atividade de coach e ela não tinha condições de saúde para estar trabalhando digamos que ela estivesse numa situação que ela não podia trabalhar aquela atividade normal mas podia desempenhar outras e era viável mesmo assim enquanto ela está de licença médica ela está respondendo ela tem compromisso de observar toda a legislação então é importante que a gente tenha em mente que o coach de fato o coach não é magistério isso está muito bem entendido pela nossa superintendência de gestão de pessoas nos apoia a procuradoria também então a gente tem um conjunto interno de documentos e análises sobre o assunto a gente não tem normativo regulamentando a orientação da CGU mas a gente tem pareceres orientações de pessoal que a gente aplica então essa atividade de coach quais são as coisas que diferenciam um caso do outro que seria interessante a gente trazer para a reflexão de vocês a questão da licença médica a questão de ser você nunca consegue as provas de todos os eventos que a pessoa trabalhou como coach você consegue alguns exemplificativos aí você se apoia na divulgação que a pessoa põe no Instagram ou no LinkedIn mesmo que ela não faça referência ao órgão ela pode estar fazendo um curso até que não seja relacionado à atividade como no caso curso técnicas de combater autossabotagem empoderamento feminino são temas dos casos que a gente desenvolveu mas você via que tinha uma regularidade e tinha uma divulgação da contraprestação então a gente tinha algumas fotos do exercício mas a paisagem toda eu consigo construir a partir de outros elementos então o que é importante a gente avaliar porque a situação para as agências para os servidores das agências é muito mais rígida do que os servidores em geral então não é que eu possa fazer coach com compatibilidade de horário eu não posso porque não é magistério qualquer outra atividade não é magistério então isso para a gente foi uma grande discussão na nossa corrigidoria a competência para julgar os processos não é minha diferente da Rosário lá ela tem competência para julgar uma parte dos processos no nosso a gente só julga processos contra empresas e quem decide é o diretor presidente ou nos casos mais graves com penalidades mais gravosas o ministro de portas e aeroportos então a gente conseguiu criar um ambiente de discussão sobre isso envolvendo várias áreas da ANAC que trouxe essa segurança para a gente tomar essa decisão de que era uma conduta irregular e que de fato ela poderia comprometer o desenvolvimento das atividades normais não só pela legislação mas existe um sentimento internalizado de que isso é importante que a gente reflita para não comprometer as atividades ao mesmo tempo que a gente quer dar o máximo de liberdade para os servidores para eles desenvolverem seus talentos porque as agências dependem de conhecimento de estudo constante como é que a gente vai compatibilizar essa atitude curiosa proativa de estudo com limitações tão rígidas então é esse o ambiente que a gente está agora nesse momento mas a gente não tem como afastar da legislação a gente adota uma postura cautelosa mas aberta a conversa num futuro se a legislação mudar então a gente é flexível não é uma agência rígida mas ao mesmo tempo estamos constritos ao que tem hoje que é isso a nossa regra obrigada bom gente eu queria aproveitar a pergunta só para falar duas coisas que antecedem a entrada na discussão a primeira é que quando a gente recebe que é diferente das corrigidorias a gestão de pessoas aqui a gente recebe a consulta pelo CC então assim quando a gente recebe a consulta pelo CC é importante que o servidor saiba que quem tem DAS para caso de conflito de interesse superior de 5 para cima a consulta não é da alçada da gestão de pessoas e da CGU é da alçada da comissão de ética pública então tem que fazer a pergunta lá pelos canais da comissão de ética pública aí na entrevista a gente consegue ver também a portaria daqueles cargos que equivalem então a gente só trata aqui os casos de DAS 4 para baixo que é a competência nossa aí quando a gente recebe lá aí tem quatro possibilidades na hora de responder tem uma que é perda de objeto às vezes a pessoa desiste por algum motivo tem outra que é autorização concedida não há conflito relevante muitas vezes há conflito mas ele pode ser mitigado de alguma forma então o conflito não é relevante há quando é negada porque há conflito relevante e essa vai direto para a CGU rever no automático e tem uma quarta que é impedimento de outra ordem que aí é que a gente trata principalmente os impedimentos da carreira então quando a gente fala olha não pode porque a lei 10871 veda até pode ir para a CGU mas chega lá a CGU diz que não entra no mérito porque não está se tratando de conflito está se tratando de impedimento da carreira e eles não atuam eles atuam nos casos de conflito então tem essa diferença às vezes a pessoa diz mas isso aqui não gera conflito beleza não gera mas a lei da carreira não permite então é um outro impedimento também não pode e a acho que já falei as duas coisas uma era da alçada e a outra e mesmo o pessoal de DAS 5 para cima o que acontece a gente recebeu uma resposta da CGU de uma colega que perguntou ela era DAS acima e a CGU só responde sobre o conflito a CEP só responde sobre o conflito ela também não fala sobre o impedimento de outra ordem então eles dizem que isso você tem que perguntar à agência então termina que aquele pessoal que é DAS 5 para cima tem que perguntar em dois lugares diferentes a CEP contra o conflito e na GGPES ou na CGU contra o impedimento de outra ordem que é pelo sistema CC você põe lá na internet sistema eletrônico de conflito de interesse vai aparecer o link você faz o cadastro e lá que você faz ou a consulta ou o pedido de autorização bem então sobre o magistério aqui é o recorde que a gente tem é isso que as colegas falaram nós temos servidores muito especializados muito estudiosos então assim é o grande acho que 95% das consultas é sobre magistério o que é que precisa ficar claro porque às vezes a gente devolve a consulta ou encerra porque a pessoa diz assim posso dar aula lá no CC a gente não trata caso genérico então posso dar aula de que aonde quando que dia que horas qual o assunto qual a matéria tudo isso a pessoa tem que falar se não falar eu já recebi assim posso dar aula em cursinho preparatório para concurso qual é o cursinho qual a matéria que horas que dia tem que e às vezes a gente pergunta isso se a pessoa responder a gente versando ali o coisa da continuidade se não eu digo lá no CC que não preencher os requisitos a consulta vai ser fechada ali então o que é importante a gente saber a gente não tem também uma norma específica a gente usa essa da CGU que eles falam que equivale a magistério tipo orientação de banca de mestrado de doutorado isso equivale a gente a recebeu também participar como orientador de mestrado doutorado também a gente a recebeu então tem que colocar lá quem é o aluno qual é a faculdade qual é a matéria tudo direitinho para ser analisado agora essa questão de coaching a gente também já recebeu já negou foi para a CGU a CGU confirmou o coach ele hoje se assemelha mais pela visão da jurisprudência da CGU a uma consultoria e não ao magistério por isso que ele é proibido agora só que eu não sei se chegou para vocês mas está surgindo uma questão nova aqui para a gente que é uma tal de uma mentoria também está vindo também sim né então mas às vezes eu já recebi uma pessoa disse posso dar aula no curso mentoria não sei o que não sei o que é tipo assim às vezes é só o nome que a pessoa quer botar bonito né mas você vê lá que as aulas né mas às vezes não às vezes a pessoa não a gente acompanha o aluno assim assim não aí vira uma consultoria né então assim é possível lecionar sim quando a gente autoriza a gente põe lá no termo de compromisso que você inclusive não pode dar exemplos nem para fins didáticos exemplos pode dar aula de que eu posso dar aula de um RDC tal né vou falar olha a RDC diz isso isso a norma geral que é pública né mas você não pode falar lá no dia olha isso aqui foi construído assim assado coisas que são informações internas isso não pode ser exposto é mas é muito difícil como eu estou ouvindo ali das colegas é e o que a gente faz a gente pede os slides para acompanhar a gente pede a gravação da aula para acompanhar mas realmente é um desafio assim é um monitoramento disso mas a norma possibilita se a pessoa responder tudo direitinho e tiver mostrar que está dentro do horário que é possível então a gente não tem como negar a gente às vezes usa o termo de compromisso usa o termo de compromisso para tentar minimizar e para deixar claro para a pessoa os riscos e os limites que elas têm e a forma de acompanhar é essa a gente pede material didático e a gente pergunta também sobre a turma porque a pessoa fala não eu vou dar aula de RDC tal só que é para para farmacêutica tal para a turma fechada não pode porque aí é capacitação em company também não pode a jurisprudência da CGU fala se vocês colocarem no Google banco de jurisprudência conflito de interesse CGU vai sair uma planilha que tem várias decisões anteriores e a gente está trabalhando aqui para tentar fazer esse banco interno de jurisprudências da Anvisa para deixar na Intravisa mas assim ainda é um trabalho não está ainda muito concreto inclusive no evento que eu fui ano passado a CGU já disse que vai tornar isso obrigatório então assim quem quiser já ir caminhando com as suas próprias pernas que já faça porque mais cedo ou mais tarde vai vir a sua obrigação então assim magistério pode a gente usa a norma da CGU só que tem todo esse nenhuma resposta pode ser geral é sempre no caso concreto esse tem que pôr onde é que aula é isso tudo que eu já falei tem que detalhar para a gente dizer se pode ou não pode mas já aconteceu de negar inclusive magistério e já aconteceu também de a gente receber denúncia e encaminhar para a corrigedoria que a pessoa recebeu autorização para tal coisa mas está fazendo outra coisa além do que foi autorizado só antes da Dani só fazer um adendo aqui aproveitando a fala da Renata que é o seguinte gente tudo a gente tem quando a gente fala de conflito de interesse especialmente magistério a gente precisa ter bom senso e analisar as questões com razoabilidade porque vejam só quais são os maiores especialistas na produção de ouro é a ANM? será? provavelmente então os servidores que trabalham com a produção do ouro são especialistas no assunto e são eles que vão falar sobre o assunto eles podem falar sobre o assunto treinar outros capacitar outros orientar outros conscientizar outros sim o que eles não podem fazer é ultrapassar o limite de estabelecer de já beneficiar alguém de forma indevida beneficiar uma empresa beneficiar uma pessoa física beneficiar um grupo de pessoas em detrimento dos demais mas trabalhar o assunto de forma genérica qualquer de nós podemos a ANVISA tem especialistas nas RDCs em todas as áreas de alimentos de produtos para saúde medicamentos etc então pode dar aula sobre isso igual a Renata falou sim é bom senso são os especialistas na matéria mas não dá para um servidor da ANVISA ir para um cursinho como a Rosário falou com a placa da ANVISA atrás e fazendo propaganda do curso que ele está dando como a gente vê por aí nas redes sociais Instagram Facebook LinkedIn e assim por diante então é o bom senso porque professores vocês são e tem que ser porque se não quem vai ensinar sobre isso mas é ensinar de uma forma cuidadosa sempre e respeitando esses limites então exatamente por isso que a CGU não analisa consultas genéricas porque não faz sentido analisar consultas genéricas então ela vai analisar se naquele caso aquele professor ultrapassou o limite dentro do limite a CGU não se preocupa a corrigidoria não quero nem saber sobre isso tenho certeza que a Renata também não a Érica a Dani e a Rosário também não então a gente precisa ter esse bom senso então não é que a gente não pode fazer somos especialistas nas nossas áreas para falar estamos aqui falando sobre corrigidoria eu falo sobre corrigidoria o tempo inteiro eu dou aula sobre PAD o tempo todo e elas também então a gente pode falar pode o que a gente não pode falar é entrar na minúcia no detalhe no nome na especificidade na informação privilegiada que é interna então só para fazer essa essa ponderação a gente pode dentro de um limite razoável então vamos lá essa questão do bom senso é muito interessante há quem diga que o bom senso é o bem melhor distribuído no mundo porque todo mundo acha que o tem então a questão que chega não é essa questão de você falar eu nunca vi um colega vir me perguntar os especialistas em ouro não só em ouro na agência nós temos um servidor que ele é extremamente competente na questão de drones assim de entrar em mina com drone e tal ele nunca veio me questionar acerca das palestras que ele dá nas universidades nos cursos abertos ele está lá e ele vai falar o servidor que vai fazer o questionamento é aquele que quer falar do podcast é aquele que quer dar o curso para as empresas que são fechadas entendeu então o detalhe é que chega na corrigidoria porque eu digo e o bom senso todo mundo acha que tem bom senso e aí cada um cabe dosar o seu bom senso a gente dá curso a gente fala mas quando se trata de você fazer uma pergunta porque você está na dúvida será que você está na dúvida mesmo e aí só para ilustrar tomando tempo de dano desculpa eu gosto de contar muito essa história lembrando assim só para fechar do coach eu trabalhei muito tempo na corrigidoria eu entrei no concurso da CGU para a corrigidoria fiquei acho que 14 anos da minha vida fazendo processo só processo administrativo falei ah cansei agora eu vou para a ouvidoria quero ouvir quero ouvir mais falar menos fui fiquei dois anos na corrigidoria ou na ouvidoria vou aproveitar nossa esse negócio de magistério amplo me lecionei muito tempo tem um know-how vou para o magistério amplo vou começar a fazer meu trabalho de divulgação nas redes sociais comecei a montar meu projeto e tal por quê? porque eu sou servidora da CGU como servidora da CGU eu não tenho essa proibição draconiana das agências reguladoras e estou eu lá trabalhando no meu projeto quando eu conto isso o pessoal começa a rir acha que é brincadeira mas não é brincadeira não gente é sério e para as redes sociais Rosário o que você ia fazer nas redes sociais? ah falar do que eu quero falar todo mundo está falando todo mundo está no magistério amplo ganhando milhões quatro juízes agora acabaram de pedir exoneração porque ganhavam cem mil agora no magistério amplo estão ganhando milhões por mês eu falei ah também foi aí eis que apareceu o convite não Rosário vamos para a agência e tal um lugar legal eu falei ah é um desafio novo por que não? fui eu lá para a agência cheguei lá primeira coisa que você chega no lugar você vai ver as normas né está lá o negócio do STF gente o que eu fiz? muito cabeça baixa fui lá fechei a minha página no Instagram vocês não vão saber do meu magistério amplo enquanto eu estiver na agência nacional de mineração então assim eu acho que eu tive um bom senso? sim eu precisava fazer uma consulta sobre isso? não porque isso é um princípio base lá para a minha vida eu não condeno aquilo que eu pratico então assim eu não podia praticar o magistério amplo se eu ia investigar os meus colegas acerca do tema e a lei estava dizendo que não podia então assim bom senso eu acredito que todo mundo tem todo mundo acha que tem eu já disse é uma coisa muito bem distribuída mas você tem que ver se o seu bom senso está de acordo com a legislação então assim cada um a corredoria informa os riscos o risco é esse é proibido? não você quer assumir o risco? boa sorte porque não pode dar exemplo não pode falar gente me desculpe eu lecionei durante 10 anos impossível alguém não falar do seu know-how do dia a dia tem que pensar muito e às vezes as pessoas vão falar justamente para te provocar hoje em dia é assim a gente recebe o concorrente está lá na primeira fila vai te perguntar coisa com algum grau de especificidade você pode até não cair na primeira mas não arrisque não não Rosário mas eu quero arriscar tudo bem então vida que segue se você nunca cai na casca de banana parabéns você realmente é uma pessoa super controlada mas eu acho que tem que usar o bom senso também para saber se você vai ser essa pessoa ou não eu acho que eu não sou então eu já fechei a minha página não estou no magistério amplo ainda mas quando eu tiver eu divulgo tá gente pra vocês acessarem a minha página bom vou falar rapidinho na ANEL a gente também segue a regra geral não tem específico mas como servidora que eu sou e tenho muitas dúvidas sempre eu costumo dizer assim eu tento desenhar na minha cabeça então tá como eu não sou do direito eu fico desenhando então eu tenho que desenhar vamos entender uma coisa que eu fico pensando assim a pessoa que tá preocupada mesmo ela vai perguntar aquela que quer fazer a coisa direito ela já entrou no concurso sabendo que não pode várias coisas e que pode várias coisas se ela vai vender um negócio na internet vamos supor vou começar a vender uns colarzinhos na internet será que eu posso? vou perguntar antes de eu começar deixa eu perguntar a pessoa que tá preocupada ela pergunta e ela pergunta muito e pergunta de qualquer coisa então assim vamos pensar desenhando se eu trabalhasse em uma empresa privada e fizesse isso e vou lá vou fazer um vou ensinar pro concorrente vou fechar uma sala vou lá no concorrente vou falar sobre como é que a gente faz isso lá na minha empresa vou me demitir fim acabou é o jeito que a empresa privada tem de fazer ela pode estar errada? não sei na decisão dela tá errada nós seguimos regras e essas regras elas têm que ser cumpridas nós somos servidores públicos e como tal a gente tá num universo específico o meu universo da ANEL é um lá na magistratura os servidores também são super capacitados mas pensa bem como que funciona o ambiente de energia elétrica gente só no ano passado tiveram 7 mil usinas que entraram em operação comercial o que isso quer dizer? 7 mil usinas novas não tô falando que são 7 mil empresas mas entenda o número por ano então assim no ano retrasado foi 6 sei lá no outro ano foi 5 antigamente era um pouco menos olha o tanto o universo de empresas que tá envolvido nesse setor aí nós temos servidores super super capacitados que entendem tudo de que? energia fotovoltaica energia eólica tudo o que se fala no momento de super top de transformação digital ó transformação energética gente isso é o tema do momento você pega um servidor desse e vai botar ele dentro de um grupo de sei lá num grupo de empresas lá pra dar aula sobre isso gente tá certo? você pode? você pode poder? você pode tudo era o que eu tava comentando com as meninas poder? você pode? você deve? então se você quiser sair da agência como servidor demitido talvez um dia esse é o caminho a se seguir né? porque você tá indo contra toda a regra nossa de pessoal que é basicamente isso então assim eu quero ser uma servidora e cumprir as regras e seguir nessa carreira e de repente lecionar no magistério ensinar sobre direito administrativo sobre questões de correção ótimo quero falar sobre o assunto como a energia eólica é importante ou como ela é péssima ou sei lá fale isso num fórum aberto a todos eles a todas as pessoas que qualquer um pode entrar que não seja direcionado ok beleza faça isso mas é isso tem que lembrar que a gente tem consequências pros nossos atos e o que eu entendi como servidora tá? e como recente corrigedora é que a gente não tinha corrigedoria lá ela acabou de ser criada em abril então a gente não tinha esse trabalho preventivo de conversar sobre as questões a CGU tem feito muito isso incentivado muito esse tipo de fórum que a gente tem que entender no que a gente tá se metendo a gente tem que entender então é e tudo tem consequência e cada caso é um caso é isso o geral que a Rosário falou você pode pode exercer o magistério pode magistério você pode mas se você não perguntar o seu caso específico você vai ter problemas então pergunte o seu caso específico pra que? não já ouvi dizer que pode não faz isso que vai dar problema se eu for fazer alguma coisa eu vou fazer uma consulta porque eu tenho dúvidas às vezes é uma questão que eu não tô conseguindo enxergar quando eu mando pra CEP quando eu me pergunto na corrigedoria gente você tem que se fundamentar no que você vai fazer é a melhor coisa que você faz então assim ah no caso do fulano foi assim no meu foi assado é isso mesmo é assim que funciona o caso concreto e é no caso concreto que a gente trabalha então como servidora fica essa a minha lição pergunte na dúvida pergunte é isso o sistema tá aí pra isso e é aquela e aí eu né estou obviamente né fiz o advogado do diabo aqui pra provocá-las mas a gente sabe que não é toda a interação entre o público e o privado que vai dar problema como eu disse como elas disseram também mas havendo um risco né a gente precisa pelo menos consultar e se assegurar de que a gente não vai estar violando aí as normas tá gente bom tem mais uma última questão aqui que eu queria fazer pra elas considerando todo esse cenário de conflito de interesses todas essas dúvidas todos os casos concretos que passam pela gente e também aquele princípio constitucional que eu comecei falando no começo que a gente tem a liberdade né de produzir etc e é um princípio constitucional e sendo um princípio constitucional ele está acima de qualquer outra coisa né e precisa ser ponderado sempre a gente sabe disso que é da área jurídica sabe que os princípios eles são valores que são ponderáveis então à luz disso quais são na visão de vocês aí os principais desafios em relação a questão do conflito de interesses aí daqui pra frente bom é enquanto corregidor eu acho que vai ser diferente mas enquanto gestão de pessoas eu acho que o maior desafio é o monitoramento assim das autorizações que a gente concede é uma coisa que me preocupa bastante é a gente eu tenho participado né de vários fóruns eu não vejo assim nada uniforme ainda assim não há uma orientação ou da CEP ou da CGU específica assim vão por esse caminho né é meio que por isso que eu gosto de participar uma troca de experiências às vezes uma tal maneira é válida pra um órgão outra pra outro às vezes a gente conjuga e faz uma maneira própria mas assim no meu ponto de vista é o desafio maior e queria só fazer um ponto também que eu acho que a gente além de ler no começo a lei 10.871 ela não é apenas para os servidores mas pra quem tá aí exercício no órgão né então assim às vezes a gente recebe consulta a gente tem alguns cedidos aqui tem da Infraero tem de Ministério tem de outros órgãos né então assim a pessoa não é da carreira mas se ela está trabalhando aqui é como a Rosário falou lá da página dela né então assim é então às vezes a pessoa não necessariamente é da carreira da Anvisa mas se ela enquanto estiver trabalhando aqui essa restrição né ampla se aplica então assim é difícil às vezes até pra gente negar porque o servidor é de uma carreira de outro órgão que se ele estivesse lá ele poderia mas ele estando aqui não pode então às vezes a pessoa não compreende né fica chateada mas os limites estão ali na lei de certa forma claros e a gente precisa seguir mas o desafio então é esse no meu ponto de vista assim uma coisa que vou confessar a atividade que mais me dá angústia assim de fazer toda vez que eu recebo uma consulta lá não sei se meu coração aperta assim porque assim querendo ou não você está de alguma maneira influenciando na vida das pessoas né e muitas vezes você ah a pessoa foi rígida demais foi frouxa demais então assim é por isso que a gente tem um fluxo aqui interno que houve a comissão de ética nos casos de que a decisão hoje é da GGP né então a gerente geral de gestão de pessoas que faz a decisão então ela é uma pessoa né assim a colega que dá o apoio somos duas pessoas mas a comissão de ética enquanto participante do fluxo para opinar principalmente sobre as medidas potenciais para mitigar o risco eu acho bem importante porque aí são mais seis pessoas né então assim eu acho que qualifica a decisão tanto para o servidor que tem ali uma coisa mais bem discutida mais bem mastigada quanto para quem está decidindo né porque você não está pegando a decisão individual do fulano de tal né é uma coisa que é discutida e também o banco de jurisprudência da CGU ajuda bastante assim porque muitas vezes já aconteceu até de eu achar não tal coisa eu acho que não dá aí eu vou olhar lá assim várias várias outras agências porque lá tem todos os órgãos né então não adianta também a gente pegar de uma universidade ou de um ministério ou de outro tem que pegar de agência porque se aplicam as mesmas restrições aí não mas lá em órgão tal já fez em órgão tal já fez então fica às vezes até complicado porque a Anvisa não e os outros sim né então é dar um norte para a gente seguir e é isso né vamos seguir perguntando e a gente seguir tentando buscar a melhor solução para não comprometer né a atividade finalística da agência mas também ao mesmo tempo para não cercear encontrar um ponto de equilíbrio não cercear né a atividade da pessoa do ser humano enquanto ser produtivo né tentar seguir encontrando um ponto de equilíbrio deixa eu falar logo antes da Rosário então quais são os maiores desafios eu acho que é conversar sobre o assunto mesmo assim discutir e perguntar porque é um assunto delicado é um assunto que está se apresentando de uma maneira mais forte atualmente na Anel principalmente por conta que a gente já chegou no nível da carreira que as pessoas já estão muito especializadas nos assuntos elas são muito muito boas o mercado tem muitas empresas novas precisando de pessoas que entendam do assunto então já tem muitos servidores que estão saindo da Anel estão indo para o mercado e isso é um desafio grande para a Anel porque nós vamos receber só 40 servidores no próximo concurso e já perdemos muitos e eu costumo dizer que a Anel é uma cidade pequena porque nós temos 500 servidores atualmente é muito pouca gente e tudo num prédio só então você sabe da vida de todo mundo todo mundo sabe da sua se não sabe vai descobrir entendeu e é isso é uma cidade pequena é uma cidade pequena então é assim as pessoas elas estão no nível da carreira que ou ela vai ficar ali e está tranquila ou ela vai procurar mais alguma coisa para fazer ou ela vai sair é isso então o maior desafio é lidar com isso e a minha preocupação quando eu fui olhar as consultas é tem muita gente que eu sei que está com dúvida e não consulta minha preocupação é quem não consulta entendeu então aumentaram o número de consultas e de pedidos de autorização de 2022 para 2023 aumentou muito só que o resto sabe cadê esse povo então eu fico com medo vai chegar uma corredoria eu não quero entendeu faz a pergunta vai para o mercado então se quiser não faz besteira não por favor sabe não faz isso não então é esse que é o maior desafio eu acho obrigada as duas falaram dois temas importantes que é o monitoramento e a conversa a desmistificação do problema ou melhor colocar a relevância do problema não é perfumaria isso é decisivo para a gente trabalhar bem e eu também ressaltaria uma outra questão o investimento que é feito na formação de todos esses servidores que estão super bem aproveitados e saem aí egressos a gente também tem essa questão da licença para capacitação que a pessoa depois quer voltar e sair para exercer atividade sem ter cumprido aquele tempo dentro do órgão mínimo e gera uma dúvida e não quer indenizar aqueles meses restantes então a gente tem aí um problema de valor mesmo como é que eu acho que eu tenho o direito de sair no dia seguinte acabar um curso e ir para a iniciativa privada trazer todo esse conhecimento essa experiência se a gente pensar nessa questão de conversar friamente todo mundo aqui no mesmo nível a gente conversando sobre esse tema e a questão do monitoramento como uma maneira de criar um checklist olha quando você for pensar na atividade pense nisso escreva assim para a gente aqui estão as orientações dos limites do que você pode desenvolver então isso aqui virou um checklist mental toda vez que você for dar aula você tem que lembrar informação privilegiada e outros aspectos que sejam aqui é a linha você tem que ter muito clara a linha então cabe a gente a partir do monitoramento desenvolver técnicas de checklist de visualização que facilite a condução dessas conversas para a gente entender qual é o valor do nosso órgão qual é a cultura organizacional que a gente quer fomentar por meio da distinção do que é ou não conflito de que atividade pode ou não ser desenvolvida acho que a gente tem muito a crescer trazendo esse assunto para a mesa que todos estamos investindo muito na nossa formação na nossa capacitação a gente precisa ter previsibilidade uma visão unificada então a questão de ser casuístico ser caso concreto a análise ela dificulta um pouco mas com um exercício de padronização de ver o que tem em comum até fora do seu órgão onde você está acho que a gente consegue fazer projeções em relação ao que é mais seguro tomar decisão então acho que a gente está nesse momento não é de dúvida jurídica é realmente da gente pôr a mão na massa e entender o que é importante para os órgãos onde a gente está trabalhando e aí é uma discussão que tem que envolver níveis estratégicos não pode ser uma questão operacional ou gerencial a gente tem que estar juntos discutindo isso com base nas diretrizes nas metas nos planejamentos estratégicos nos planejamentos de integridade dos nossos órgãos ok obrigada bem gente vocês estão vendo que eu estou sofrendo bullying aqui mas eu sou resiliente primeiramente eu já vou começar agradecendo Aline muito obrigada pelo convite meninas foi uma honra participar com vocês mas não se preocupe não que daqui ao final da minha fala eu já vou lançar a luz para um próximo convite porque eu sou dessas eu chego já me convidando para a próxima mas eu gosto muito de conversar com a Dani e essa questão de trocar ideias ela fala ah eu não sou do direito mas assim eu adoro coisas diferentes pensamentos diferentes pensamentos fora do direito é por isso que eu acho muito interessante o concurso da CGU quando ele não fecha uma formação específica que é muito bom quando a gente ouve as outras pessoas quando a gente ouve como assim como você raciocina ela fala eu construo uma ideia aqui na minha cabeça que você vai falar com o engenheiro ele vai pensar de uma forma totalmente diferente ele já vai ter o scriptzinho ali organizado eu totalmente desorganizada então assim isso é muito bom isso é enriquecedor isso é legal eu adorei a questão da Renata falar do monitoramento a gente não está nesse nível ainda Renata e aí respondendo diretamente a pergunta qual o maior desafio hoje na Agência Nacional de Mineração é fazer o nosso servidor entender que as regras do jogo mudaram como que eu vou conseguir orientar esses servidores como eu falei pra você que durante 80 anos estavam trilhando um caminho muitos se aposentaram ah mas o fulaninho se aposentou fazendo isso sim mas agora não pode mais não tem como você fazer isso é uma trava da carreira não tem como exercer quaisquer outras atividades se você for ler quem tiver curiosidade gente pra ler a decisão do STF temizinha tudo bom o voto do Barroso assim o voto do Gilma Mendes todos eles seguiram na mesma linha quaisquer atividades profissionais são proibitivas baseado nisso a gente mostra os riscos claro que a gente não vai ser assim ah não vamos ver vamos criar alternativas vamos fazer um monitoramento mas a princípio a regra é essa como eu falei pra vocês a gente está tentando orientar o nosso servidor pedimos ao RH o RH fez a consulta no CPEC estamos esperando voltar a essa consulta a gente já espera ou não mas se vier alguma coisa que dê pra gente maravilha então nós vamos poder orientar o nosso servidor mas o que eu falo hoje pra eles o risco é esse e aí você veja se você quer tomar esse risco ou se você não quer tomar esse risco aí aproveitando já dando aqui a ideia a dica a dica pra Aline pro próximo café é licença pra tratar de interesse particular LIPE diante de todo esse quadro aí que nós pintamos e aí Rosário eu posso pedir uma LIPE e fazer uma outra atividade olha que coisa interessante você começa com o fio da meada e vai desenrolando vai desenrolando sinceramente gente se esse é um assunto que ainda não está bem resolvido você imagina licença pra tratar de interesse particular eu não vou nem dizer qual é a minha opinião né porque eu já digo eu posso achar tudo então não vou nem dizer o que é que eu acho disso porque diante do quadro que se descortina lá na agência nacional de mineração a gente já tem muitos casos desses tá se eu não posso exercer eu vou tirar uma licença pra tratar de interesse particular e aí e aí é onde mora o problema mas eu vou deixar isso pra um próximo café porque eu não sou doida de falar agora né senão vocês não vão vir no próximo já tô me convidando aqui Aline você já é responsável Érica já estamos aqui né no café mais uma vez gente muito 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 obrigado foi um prazer aí como eu digo a gente não é dona da verdade a coegedoria não é dona da verdade apenas a gente responde aos questionamentos analisando os nossos casos concretos ali a nível de administrativo disciplinar de lei disciplinar ou no disciplinamento dos servidores a gente faz esse cotejamento e apresenta o que a gente pensa claro tudo amparado na legislação mas não somos os donos da verdade esperamos que as regras mudem se mudarem nós acompanhamos se alguém tiver uma argumentação sólida beleza também a gente aproveita e na dúvida perguntem inclusive pode perguntar pra qualquer outra pessoa não acreditem inclusive no que eu digo aí pra terminar não seria eu né deixa eu contar um caos né quando eu era nova lá no tempo tava lá na universidade e aí fomos fazer uma prova professor de filosofia né falou, 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 falou no dia da prova ele perguntou o que a gente fez escreveu o que ele disse e aí recebemos a prova tudo errado errado, errado, errado ai subiu né imagina universitária vinte e poucos anos a dona da verdade vamos ao departamento meu Deus do céu reúne o povo vamos ao departamento isso é um absurdo eis que chega o professor no alto da sua cátedra usou a perna e disse o senhor falou que era isso 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 como é que pode estar errado ele olha assim os plebeus né nós sim falei falei exatamente isso mas minha querida aprendo uma coisa eu não posso considerar certo aquilo que eu ensinei errado então então gente assim vão pesquisar apresentem argumentos eu estou falando o meu ponto de vista depois se eu falar num processo eu não posso considerar uma coisa é legal se a lei está dizendo que é ilegal então é só consultar a legislação na dúvida gente façam suas próprias pesquisas usem o bom senso e questionem as pessoas competentes e nem assim vá pesquisar mesmo o que ela fala muito obrigada mais uma vez um abraço para vocês gente antes da Aline encerrar vou só pegar um gancho aqui sem estragar o café próximo que a Rosário vai vir todo mundo vai vir mas só fazer um parêntese sobre LIPE assim que a gente também recebe várias pedidos de LIPE e recebe no formulário novo tem uma instrução normativa recente sobre LIPE no final de 2021 se eu não me engano é a 34 de 2021 aí lá inclusive faz parte do formulário de requerimento você preencher se você pretende ou não exercer uma atividade privada se você pretender você assinala lá o sim e lá já informa olha o fato da licença ser concedida não significa que você está recebendo uma autorização automática para exercer atividade você tem que ir lá no CC se você for DAS 4 para baixo ou na CEP se for DAS 5 para cima e aí é analisado porque não perde o vínculo mesmo a pessoa que está de LIPE não perde o vínculo então é necessária a análise sobre conflito de interesse se tiver conflito não vai ser autorizado e aí eu saí de LIPE para fazer isso uma coisa não é amarrada na outra você pode pedir para sair de LIPE pode mas aí eu saí para fazer não se você não receber aquela autorização você não vai poder fazer ou se eu faço outra coisa ou se eu faço outra pergunta ou então você volte mas uma coisa não é amarrada na outra então só adiantando assim porque a gente recebe muito pode pedir a LIPE você tem que informar lá inclusive a gente orienta que quem já pediu o CC coloque lá o número do CC para a gente mas pode ser autorizado a licença e não ser autorizado o exercício da atividade meio que frustra os planos da pessoa mas infelizmente como já dizia a nossa mãe acho que a de vocês também principalmente a da Rosário que é nordestino que é uma minha tipo assim a gente não pode ter tudo então nem sempre a gente vai poder receber um sim bom gente em relação só para eu estava aqui pensando com os meus botões aqui em relação ao monitoramento o monitoramento sempre foi algo algo que quem me conhece sabe que era uma preocupação desde a época que eu estava na CGU e monitoramento sobre tudo né Denise Denise está aqui trabalhou comigo muito tempo ela sabe disso lá na CGU e no caso do conflito eu tive a oportunidade de conhecer o sistema do BID do Banco Interamericano de Desenvolvimento em que ele traz o monitoramento sobre o conflito de interesse então é muito interessante eu não sei eu não tenho acompanhado como esse assunto está sendo tratado na CGU mas já existe em outros países esse monitoramento então a gente até tentou né levar esse sistema para outro órgão que eu trabalhei mas acabou que eu saí de lá e não avançou não avançaram as discussões então fica a dica aí para quem tiver esse interesse procurar o BID porque o BID tem um sistema de monitoramento muito interessante e que é muito importante porque não adianta passar o processo porque a consulta vem passa para a Renata a Renata diz olha ok você pode fazer essa atividade né desde que observe essa 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 regra esse 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 limite aí ok passa um tempo aí o servidor vai lá e descumpre aí ela não tem como monitorar acabou ela fez essa consulta acabou quando é que volta para a administração a discussão quando vem uma denúncia para mim lá na corregedoria dizendo que o servidor está extrapolando o limite então isso pode demorar muito tempo ele pode ter da data em que ela deu ok para o exercício da atividade até a data que essa denúncia chega para mim pode passar um, dois, três, quatro, cinco anos e qual o nível de prejuízo que a administração tem é imensurável então o monitoramento de fato é algo muito importante né ninguém vai ficar ali no pé do servidor não é isso mas de tempos em tempos ele ser alertado sobre o risco do exercício daquela atividade é exatamente isso que o sistema do BID faz o servidor de tempos em tempos ele vai lá né de forma automática e de forma obrigatória obrigatória já vira dentro de uma rotina da administração como tem o Solgob que você tem que preencher lá os cadastros é mais ou menos essa ideia e o servidor vai lá e ele tem a obrigação de clicar no botão e dizer não, eu estou acompanhando eu estou fazendo eu estou mitigando por isso e isso então é bem bacana o sistema então fica aí a dica para caso haja interesse nesse sentido tá bom gente eu queria agradecer mas antes de terminar eu trouxe como não podia faltar eu adoro números né então eu eu trouxe aqui esses números são da CGU são vem retirei da central de painéis da CGU sobre conflito então a CGU tem um painel painéis dentro da disponíveis na internet tá e aí tá tem algumas etapas né e aí a CGU vai trazendo esses números relacionados ao conflito então vejam que aqui ó no ano de 2000 deixa eu levantar foram feitas ó até agora foi a atualização de hoje eu peguei isso hoje de manhã 17.303 pedidos de consultas né solicitações lá submetidas para análise do governo federal como um todo tá e foi verificado um risco de conflito relevante em 11.1% das consultas então vejam que não é tão alto assim é é o número enfim 1779 situações de conflito relevante tá e aí tem lá depois vocês quiserem tiver curiosidade tem alguns filtros pode tirar alguns filtros eu não peguei todos é só para demonstrar o número e a relevância que isso tem dentro do dentro do governo federal tá e aí segue uma segunda etapa em que a CGU revisa né faz uma revisão dos casos a questão do recurso etc então isso passa às vezes a comissão de ética nega isso vai para a CGU a CGU revê enfim tem todas essas fases tá e por fim aqui o recurso né com os processos que sofreram interposição de recursos vejam que o número é muito baixo de 17 mil isso passa para 84 que vai para grau de recurso né então assim mas o que o número que importa aqui é a quantidade de solicitações com percentual de risco relevante então assim não é tão baixo quando a gente imaginava eu imaginei que fosse menor quando eu fui fazer o levantamento do número até eu fiquei assim é baixo mas é considerável 11% não é um número tão baixo assim né então enfim é isso bom gente eu queria agradecer as corregedoras a Renata da GGPES é muito importante como eu falei no começo que a gente tenha essas essa oportunidade de discutir tecnicamente e de uma forma um pouco mais profunda não vou dizer totalmente né a gente não consegue se aprofundar tanto assim mas a gente consegue ir mais fundo aqui como a gente foi do que às vezes em eventos maiores né não então a ideia do café é ser algo com esse objetivo mesmo da gente conseguir trazer questões e vocês os servidores podem e estão convidados a como a Rosário propôs o tema aqui do próximo né propor também situações para a gente discutir aqui né se a gente se a corrigedoria não souber a gente vai trazer o especialista aqui para falar como a gente trouxe quatro hoje né para falar sobre o assunto e é isso não sei se alguém tem dúvidas está aberto é a palavra para vocês mas da minha parte só queria agradecer mesmo e colocar a corrigedoria sempre a a disposição de vocês as portas estão abertas na corrigedoria como eu disse 90% do nosso trabalho é prevenção para mim os outros 10% aí faz parte do jogo do 1% lá de desvio que é natural né que a gente vai ter que atuar mas a gente precisa de fato orientar a gente precisa de fato saber o que a gente está fazendo até onde a gente pode ir enquanto servidor eu também não sei todos os limites certeza que elas também não sabem todos os limites porque muitas vezes a vida é muito a nossa vida é muito dinâmica os casos são muito dinâmicos né tudo muda o tempo todo então a gente não vai estar sabendo tudo mas é importante que a gente discuta e é importante que a gente esteja aberto para isso então o café é uma oportunidade da gente talvez permitir uma abertura maior para a Anvisa e para as outras agências e para outros órgãos que tenham interesse também discutir com a gente tá então é isso só agradecer não sei se as meninas agradecem mais uma vez a participação de vocês espero que a gente tenha novos cafés nas agências de vocês aqui enfim tá então foi um prazer enorme espero que a gente se veja aí outras vezes aqui na Anvisa e na vida aí né adiante tá não sei tá aberto a palavra alguém tem alguma questão Karine vou deixar esse microfone aqui com vocês vocês vão passando por favor obrigada Aline eu queria ouvir as corregedoras sobre uma dúvida de escrita de artigos que também tá dentro da questão do magistério né se teria enfim alguma coisa assim servidores que tem grau de decisão que tem poder de decisão por exemplo teria alguma algum impedimento alguma recomendação em relação a isso obrigada com relação a artigo né a gente tem regras dentro das instituições de ensino que disciplinam a questão da proteção da privacidade do acesso do acesso a informações sensíveis para fins de pesquisa então imagine que eu tô fazendo uma pesquisa acadêmica empírica onde eu tenho que ter acesso a uma quantidade de decisões e fazer uma análise com base numa metodologia organizacional e tal sobre aquele tema como o órgão está decidindo a pessoa que coordena a área nesse órgão nessa unidade ela vai ter mais facilidade de interpretar aquele conjunto de decisões do que muitas pessoas mas isso não quer dizer que ela tá dando informação privilegiada porque são decisões públicas né protegidas das informações pessoais de terceiros e tal são decisões públicas então depende muito da natureza do artigo se ele é um artigo mais político opinativo ele tem mais riscos do que um artigo que você tem um substrato técnico e você tá fazendo uma análise técnica daqueles artigos então eu não vejo tanto a questão de quem assina se é o dirigente ou uma pessoa sem cargo na organização é mais o o que ela tá revelando da organização que possa ser prejudicial ao interesse público então eu faria análise a partir desse ponto de vista em relação ao artigo não haveria vedação a possibilidade de fazer um artigo técnico bem gente vamos lá quando eu digo assim pra gente tomar cuidado pra gente ser criterioso essa pergunta da Karina foi muito interessante tem um servidor que trabalha conosco na corrigidoria aqui eu vou fazer um elogio assim rasgado mesmo como você disse porque é um servidor maravilhoso um servidor excelente um dos melhores servidores que eu já trabalhei no serviço público e ele obviamente trabalhou em outras unidades da agência e atualmente ele tá trabalhando conosco e por ele tá trabalhando na corrigidoria ele foi num dia num evento e tal e os colegas se aproximaram dele e perguntaram fulaninho isso assim pode era a palestra que eles estavam lá era justamente conflito de interesse isso assim pode isso assim pode e foi perguntando da aula escrevendo e tal e o colega respondendo daquela dona geral olha eu acho que isso não isso não eis que no decorrer da conversa um colega se vira e fala assim escrever livro pode por que que ele perguntou isso porque o colega tinha escrito um livro então assim tá na mesma categoria aí dos artigos e aí eu penso igual você veja você vê vocês estão entendendo o nível do negócio é como mas tem algum problema desculpa porque eu não entendi tem problema escrever um livro porque então eu vou não mas pra você pra você ver pra você ver como as pessoas pensam o que é que ele quis na verdade a pergunta dele implícita era o seguinte é se pode se toda conflite se escrever artigo pode revelar tababá você escrever um livro mostrando todas as legislações todas as regras destrinchando aquele conhecimento técnico que geralmente por ser da área você tem mas aí eu vou na mesma linha da Érica tudo que ele falou lá no livro gente tá escrita em lei tá escrita independente dele ter um cargo dele não ter a gente olha muito nesse sentido ele não colocou nada que seja informação privilegiada ele apenas pegou o que já existia e deu assim o entendimento dele mas não escreveu nada mais além disso mas você veja a pergunta que o colega fez ele traçou um cenário por isso que eu digo cada caso é um caso e no meio da conversa ele perguntou e escrever livro você tá entendendo como é assim é bem típico isso então assim a gente tem que ter por isso que eu digo servidor tem que ter cuidado tem que fazer não chegou nenhum caso desse pra gente eu acho que escrever artigo mesmo artigo de opinião desde que você observe os padrões mesmo da mente não vejo nenhum problema Karina e principalmente se você escreve artigo ou escreve livros calcados na legislação que tudo que já tá publicado é gente eu tava preocupada aqui porque assim quem me conhece sabe que eu adoro escrever e eu tenho vários artigos publicados inclusive livro então assim e eu vou na mesma linha delas a gente não tá a nossa liberdade de escrever de se expressar é constitucional é um direito constitucional direito fundamental uma garantia fundamental de qualquer pessoa agora dentro do limite eu não posso tá ali divulgando informações privilegiadas vou dar um exemplo o meu livro tem essa jurisprudência da CGU do conflito de interesse tem lá os casos mas por que que eu usei por que que eu pude colocar no meu livro porque está publicada na planilha a planilha está publicada no site da CGU então são casos concretos são mas não tem nome de ninguém lá não tem eu não tenho o nome do servidor que fez a consulta eu não tenho onde ele mora eu não tenho o nome da instituição em que ele trabalha nem o local onde ele exerceu aquela atividade de magistério específica então a informação privilegiada é que a gente precisa ter cuidado tem que haver um confronto claro entre o interesse público e o interesse privado a Dani falou sobre a questão deu o exemplo invertido de uma empresa de um servidor de uma pessoa trabalhar numa empresa privada e administrar um treinamento para uma outra empresa privada e aqui a gente está falando só de setor privado por óbvio aquela primeira empresa vai ficar chateada porque ela está passando há um risco de ela estar passando informação privilegiada para a concorrente aqui é a mesma coisa só que aqui é administração pública o interesse é público é interesse de todos não dá para eu privilegiar o interesse de uma empresa privada ou de um particular uma pessoa física em detrimento de todas as demais pessoas jurídicas e de todas as demais pessoas físicas do mercado por exemplo para atender a uma só ou para beneficiar a uma só um grupo pequeno de empresas quando eu dou uma consultoria por exemplo porque vai estar especialista nesse assunto em detrimento dos demais é esse olhar que a gente tem que ter na minha avaliação porque é realmente é tênue e vai depender realmente de cada caso então assim a questão do livro a questão do artigo se fosse assim gente o conhecimento ele nunca ia crescer ele nunca ia se desenvolver e muito mais do que isso a gente não ia a gente não ia a gente ia ficar a gente ia ficar simplesmente estagnado né no lugar mas é isso observando os limites na dúvida fazendo as consultas a gente consegue eu acho manter ou pelo menos diminuir o percentual de 11,1% de risco relevante né negadora vou contar uma fofoca seguinte nessa questão do artigo lá na NEL nunca teve nenhuma denúncia não nunca teve nem de livro nem de nada disso mas por exemplo tem um jornalzinho sensacionalista do setor elétrico que conta os babados né o diretor tal fez isso com o diretor não sei de onde que o ministro não sei quem que o servidor tal não sei o que e aí tem lá o artigo e a assinatura com codinome gente se ele contar alguma coisa ali mesmo sem assinar bonitinho um dia alguém descobrir é um risco que ele tomou não é eu não sei quem é essa pessoa que está escrevendo eu não sei assim eu não leio tudo não não estou acompanhando mas volta e meia um passa para o outro no whatsapp passa para o outro passa para o outro o artigo do camarada lá então assim pelo que eu vi até hoje são fofocas que estão públicas mas é aquele tipo de fofoca que só quem está inserido no meio consegue compreender o problema então assim se nesse momento essa pessoa que está escrevendo com codinome fala alguma coisa interna fala alguma coisa que não pode ser dita está correndo risco quando for descoberto quem é ele vai ele divulgou informações sigilosas então é isso é um artigo é um livro é uma poesia qualquer coisa cuidado como defensora da fofoca gente se estiver gravando aí para como defensora da fofoca eu vou me pronunciar como eu falei aqui a minha primeira formatura foi letras então Dani me desculpa mas eu uso meus heterônimos igual a Fernando Pessoa e se descobrirem não fui eu foi o Álvaro de Campos no caso foi a Rosário de Campos entendeu temos que resguardar o sigilo da fonte nada não mulherzinha de jeito nenhum não vamos acabar com esse jornalzinho aí não eu uso o meu heterônimo então eu queria aproveitar só para relatar assim antes de 2020 não era a GGPS que fazia essas análises era a comissão de ética né e depois que passou para a GGPS então olhando lá não sei se os históricos bem anteriores bem antigos eu vi que já teve decisão aqui da Anvisa que permitiu escrever artigo e teve também que não permitiu né e aí era por conta do que a pessoa queria usar era o servidor que queria usar tipo dados que não eram públicos aí não foi permitido quando no que foi permitido só tinha lá para a pessoa observar que ela não pode se identificar como interlocutor oficial da agência afinal de contas ali é uma manifestação acadêmica né então a pessoa enquanto estudante ou enquanto mestre doutor enquanto acadêmico está manifestando aquilo mas não é uma manifestação oficial da agência então sempre é colocada essa limitação para não esquecer porque senão a pessoa assina fulano de tal servidor não né aí é mestre ou doutor ou o que seja enquanto acadêmico mais alguém diga Cleto eu queria fazer pergunta a princípio para a Renata mas se alguém mais quiser comentar é após a decisão do STF que apenas confirmou que os artigos da lei das agências são constitucionais aqui no artigo 36A da lei das agências fala que é vedado o exercício regular de outra atividade profissional e tem um artigo de uma procuradora federal junto a Anatel que ela defende que seria possível advocacia em causa própria e advocacia pró-bono qual o seu entendimento sobre isso? o meu entendimento não vale quem vale é o da CGU mas assim a gente já recebeu uma consulta que antes até da decisão do STF mas eu já tinha conhecimento dessa decisão desse parecer da outra agência então o que é que eu fiz nego como sempre né porque assim para advogar pelo menos aqui da GGPS ninguém vai receber autorização e aí como eu falei lá no sistema quando a gente nega ele vai automático para a CGU né porque assim a gente por delegação da CGU faz essa primeira análise mas a decisão não é nossa é da CGU então foi para lá eu perguntei isso só que ainda não voltou né então eu estou aguardando mas quando chegar né se a gente já tivesse o banco eu podia mas como você é meu amigo eu posso lhe dizer a gente publiciza aí no jornalzinho da GGPS que seja né de alguma maneira é realmente é importante todo mundo saber e também é possível acompanhar pelo pelo ementário da CGU porque como a decisão vai vir de lá então com certeza vai sair no ementário deles eu só complementar essa questão da Renata porque na agência tem muito servidor que é advogado né e aí eles ficam como eu falei para vocês doutor meus processos e tal enfim e recentemente fizeram uma consulta à CGU né eu acho que não foi a de vocês porque essa já teve resposta num caso concreto perguntando baseado nessa decisão do STF aí como eu digo vocês o servidor usou todo o argumento colocou colocou o regimento da OAB e tal e a resposta para esse caso concreto que a gente ficou sabendo que a CGU deu foi não pode não está prevista a advocacia só está excepcionada magistério tá essa foi a resposta que a gente como não é um caso assim não divulgaram né para a pessoa só receber quem consultou o que a gente soube foi isso mas eu acho que na dúvida vale a pena né assim pergunta né que a gente manda para lá assim como a Renata mandou ninguém ainda fez a pergunta lá nem porque eles estão me perguntando informalmente quando a gente vai fazer palestra olha não pode não teve nenhum caso ainda e quando saiu esse da CGU olha a CGU já está se pronunciando no caminho de não pode que é o que a gente acha que não pode mesmo porque a advocacia não está excepcionada lá na constituição gente então enfim inclusive uma outra coisa que eu coloquei na pergunta que aí eu aproveito e pergunto logo né um bocado de coisa porque no artigo 232C da nossa lei fala do exercício de qualquer atividade profissional aí depois veio o 36A e o 36A ele fala de exercício regular não fala só de exercício então aí eu perguntei e ele é posterior né então assim o 23 já veio lá na lei em 2004 o outro veio depois por uma alteração aí eu perguntei se sim se sim ou se não se poderia ser uma atividade esporádica perguntei já que o 36 fala do regular né então vamos ver o que eles vão dizer quando sair avisa pra gente mas eu já percebi que as perguntas difíceis demoram de vir então mas quando sair a gente compartilha com relação ao probona eu destacaria a questão de você ser coordenador do núcleo de assistência jurídica dentro da OAB que faz trabalho voluntário ali recebe as pessoas de menor renda pra poxa ali ele não tem captação de cliente né se não for num tema do órgão de regulação se não for contra a união né que são outras vedações que a OAB impõe e a carreira também impõe vamos falar só questão de conflito eu acho que é possível é uma atividade educacional né então a gente ter esse ponto a pensar também e no interesse próprio também se não for contra a união e tal então o probona eu vejo uma chance quando está vinculada a uma atividade educacional e assistencial ali explícita sem captação de clientes e tal eu acredito que seria possível mas eu acho que é melhor a gente esperar consigo é gente só pra concluir eu juro é quando eu vejo assim falando é porque eu gosto assim como eu sou muito assim de corrigedoria de tá de ver o processo de ver o detalhe minha carreira toda em cima disso aí eu fico observando vocês viram quantos si a Erika colocou se for assim eu contei quatro só aí me vem aquela história macaco velho não bota a mão em cumbuca pra que que você vai se meter num negócio desse minha gente ela listou quatro excepcionalidades assim de cara se não tiver isso se for patrinha de pobre tem muitos limites não é pra aplicar o bom senso sabe tem coisas que é aquela história você atravessa a rua pra pisar na casca de banana do outro lado da rua vamos combinar é isso que eu falo porque na final nós estamos falando pros servidores tipo assim não pise na casca de banana se ela tiver na sua frente contorne se é uma coisa que eu tenho que pensar no mínimo ali a Erika falou assim ó pá de uma vez só quatro exceções com certeza que tem ela falou quatro naturalmente e eu só contando aqui uma, duas, três, quatro gente vamos pensar direitinho vamos pensar vamos pensar direitinho porque se tiver muito sim, sim, sim não faça não né assim pense melhor se é a orientação que eu dou como servidor como servidora pública que entrei desde 1998 fazendo serviço público quando tem muita exceção minha gente é um caso a se pensar bom gente mais alguém tem alguma questão não aproveita que quando eu abri meu magistério amplo eu vou cobrar viu não tem não dá pra ver exatamente não bom gente então pra finalizar mais uma vez agradecer vocês a participação né se tiver ficado alguma dúvida depois pode encaminhar pra gente que a gente tenta responder né ou encaminhar pras áreas por o caso e aqui só deixando né não posso perder a oportunidade já se puderem também acho que não sei se todo mundo imagino que muita gente tenha recebido mas a gente publicou recentemente nosso boletim da corrigidoria então tem tem artigos lá né e também então assim tem tem artigos de 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 colegas corrigedores tem várias informações das atividades da corrigidoria das ações os resultados também do trabalho então quem tiver interesse tá aí o QR Code e a nossa cartilha né da questão do assédio moral que a gente também publicou aí junto com o grupo né o comitê de enfrentamento ao assédio moral que a Anvisa constituiu recentemente então é também divulgar a oportunidade pra divulgar essa cartilha pra quem tiver interesse também conhecer um pouco mais sobre o assunto tá bom então mais uma vez obrigada obrigada a Érica Rosário Renata Dani foi um prazer enorme tê-las aqui com a gente teremos com certeza outras oportunidades de nos reunir né e agradecer aos servidores que na verdade o evento é pra vocês né sem os servidores aqui a gente não faria sentido a gente estar nesse café tá bom então obrigada a todos mais uma vez e uma ótima semana aí pra todo mundo um ótimo dia aplausos aplausos Obrigada.